São 11 horas e 4 minutinhos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente começa agora mais uma entrevista das eleições 2016. A pessoa começa o programa Fala, Fala, Fala e erra o nome do entrevistado, José Ricardo, de 52 anos ao nosso convidado hoje, ele é do estado do Rio Grande do Sul, mora aqui em Manaus desde os 7 anos, é formado em Economia e Direito e filiado ao Partido dos Trabalhadores. Ganhou para vereador em 2004, foi reeleito em 2008 e em 2010 venceu as eleições para deputado estadual e em 2014 foi reeleito deputado estadual. Ele já está aqui em nossos estúdios, mais uma vez mil desculpas por ter trocado o seu nome, José é um nome lindo, Luiz também é um nome lindo, mas é melhor José, né candidato? Um bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos e todas. A gente vai colocar aí, você que está acompanhando o programa aí, vamos colocar o cronômetro para o pessoal de casa acompanhar rapidamente aí, a gente tem 15 minutos de entrevista, mais uma vez a gente vai revisar para o pessoal que está em casa e até conversar aqui com o candidato José Ricardo. Nós já ligamos o cronômetro, tem 14 minutos e 54 segundos. Ó, a gente está mostrando aqui para você, ó, tá vendo? Então a gente tem 15 minutos, quando eu, como eu disse, é para o candidato, vamos começar agora e vou dar um tema para ele discorrer, qual é o plano de governo dele, quais são as propostas dele, o cronômetro vai começar a rodar, vai ter um sinal sonoro com 5 minutos, 10 minutos, encerra os 15 minutos, esse é o sinal. E aí a gente vai ter um terceiro e último sinal, que é quando a gente vai dizer para o senhor, eu só tenho um minuto para discorrer e conversar direto com o seu eleitor. Tudo bem, candidato? Ok, tudo bem. José Ricardo, gente. Não vou nem repetir aquele nome para não confundir de novo. Vamos lá. Ok o cronômetro? A gente vai começar agora a entrevista e a gente vai falar sobre saúde. Quais são as suas propostas para a saúde? Considerando que a gente passou aí, que o Estado passou por um reordenamento e o Estado acabou assumindo algumas competências do atendimento básico, que é atendimento da melhor idade, atendimento das crianças, como é que o seu governo, o senhor, enquanto plano de governo, pretende lidar com a saúde nesse atendimento básico, que é a competência do município? Muito bem. Bom, primeiro, muito obrigado aí pelo convite, uma satisfação poder conversar com a população e poder expor nosso programa de governo. A saúde hoje realmente é um dos problemas mais sérios, porque o município é responsável pela saúde básica, mas 40% da população de Manaus não tem atualmente a garantia desse atendimento por não ter unidades básicas de saúde para atender todo mundo. Na verdade, nos últimos anos e principalmente nessa gestão, nós tivemos pouca expansão das estruturas das unidades básicas de saúde. Então, há um problema sério. O Estado, com as suas unidades de atendimento, os CAICs, os CAIMs, SPAs, estava querendo fechar as unidades de saúde. Ou seja, o quadro seria piorado aí. Mas o município tem esse papel, então a nossa proposta é expandir, é expandir esse sistema de atenção básica. Porque tem a ver com as crianças, nós temos que expandir o atendimento na área de pediatria. A questão da saúde das mulheres, que é um outro problema gravíssimo, porque o acompanhamento, não só na prevenção de doenças, mas também na questão da pré-natal. Nós temos hoje mortalidade materna muito elevada em Manaus, nós temos muitos problemas depois de crianças que ficam em UTI neonatal, tudo porque não tem um acompanhamento de base. Então, esse é o papel municipal e que nós pretendemos ampliar. não tem jeito. Esse é o papel que a prefeitura precisa fazer. Construir unidades e contratar profissionais. Tem equipes completas nas unidades básicas de saúde. Porque o que construir ao longo desses últimos anos foram as chamadas casinhas do médico da família. Elas já estão ultrapassadas. Agora tem que ser unidades básicas com equipes multidisciplinar, completas, e para isso tem que fazer concurso público. Nós temos que ampliar essa rede de atenção básica. Esse é o mínimo e é o mais urgente a ser feito. O senhor já fez um quantitativo de quantas unidades básicas de saúde o senhor planeja fazer essa construção? Se fossem as casinhas, nós teríamos que mais do que dobrar. Hoje tem 260 e poucas entre as casinhas e as unidades. No mínimo, nós temos que ter 100 unidades básicas de saúde a mais para atender essa demanda da cidade com 2 milhões de habitantes como nós temos atualmente. Quando a gente fala de saúde, é inevitável que esse assunto de saúde, ele acabe desdobrando muitos outros assuntos. Aí eu gostaria de conversar com o senhor sobre como é que vai ser esse trabalho junto às famílias, como é que vai ser essa educação junto às famílias. Educação esta voltada para a saúde, para a prevenção de doenças, mas a educação também com relação às crianças do ensino fundamental, para saber como é que vai ser esse desenvolvimento das nossas crianças de hoje, para que se tornem adultos mais treinados, mais experientes e adultos capacitados para o mercado de trabalho. Tudo começa ali embaixo, né? É, na área da educação, nós temos a rede de atenção na área da educação básica, porque o município tem que cuidar de creche, educação infantil e o ensino fundamental. Hoje nós temos 500 e poucas escolas municipais. Um terço dessas escolas são instalações alugadas, precárias, que na verdade nós estamos precisando é construir mais escolas para substituir. Agora, nós temos o programa Saúde na Escola, que aliás é um programa que já existe, mas que nós vamos estar ampliando de forma que você tenha na escola todos os profissionais também que possam dar uma atenção para a área da prevenção de doenças, para acompanhar as crianças. Por exemplo, eu defendo que cada escola tenha psicólogo e assistente social. Isso para a questão educacional propriamente. Então, por exemplo, uma criança falta, tem que haver um acompanhamento, você tem que verificar junto à família o que está acontecendo. Depois, no programa Saúde da Família, você leva para a escola o odontólogo, o oculista, você pode levar fonoaudiólogo, profissionais necessários para poder verificar, acompanhar as crianças. Você pode evitar que muitas crianças tenham que ir na unidade básica de saúde, marcar horário, a família tenha que encontrar um horário para que o médico possa atender. Quando você já tem essas pessoas, no caso as crianças e estudantes, na escola. Então, é a saúde na escola que pretendemos ampliar e com isso diminuirmos até a demanda nas unidades básicas de saúde. Então, o senhor planeja levar uma equipe multifuncional de médicos para dentro da escola para fazer um mutirão, uma espécie de mutirão? É, tem que ser algo permanente, que no caso o trabalho de psicólogos e outros profissionais e a outra é de forma não só física, mas mutirão, como você bem lembrou. Mas em algumas escolas, pelo tamanho delas, você pode ter uma estrutura física. Por exemplo, gabinete odontológico, é possível você instalar em algum espaço da própria escola. Por isso, queremos construir mais escolas, para substituir as alugadas, que hoje é um terço das escolas, são mais de 170 escolas e elas não têm estrutura para esse tipo de atendimento. Então, as novas escolas, todas terão que ter já espaço para o atendimento também na área da saúde. E a gente acredita que nós podemos estar ampliando o atendimento básico com essa atenção junto às escolas também. O senhor falou em creche. Aí eu não posso deixar de mencionar creche, porque eu sou mulher, não sou mãe, mas vejo uma dificuldade muito grande de muitas mulheres que têm filhos pequenos e que às vezes querem ajudar o marido. O marido está trabalhando. A mulher hoje, do século XXI, é uma mulher que está no mercado de trabalho. O senhor, como é que o senhor planeja coordenar esse atendimento junto às mulheres, junto às famílias, para que essas crianças, depois dos seis meses da licença maternidade, tenham um lugar para ficar, para a mulher poder voltar para o mercado de trabalho? A creche sempre foi o motivo de muito debate político. Os últimos três prefeitos de Manaus, cada um prometeu uma quantidade de creches e nenhum conseguiu cumprir. Sempre números exagerados, extraordinários. Nós temos que construir creches, não há dúvida nenhuma. Nós vamos estar tendo um cronograma de construção de creches, de escola para a educação infantil e, principalmente, de ensino fundamental, porque a prefeitura, ela precisa garantir vagas para todas as crianças na idade escolar. Então, a partir de cinco, seis anos, sete anos principalmente, todas as crianças precisam ter a vaga garantida. Então, esse é um objetivo, toda criança na escola. Agora, a creche, ela precisa ter parcerias também. Por exemplo, o polo industrial. Eu, inclusive, recebi da SUFRAMA, eu fiz uma visita, solicitei algumas ideias, nós conversamos com vários empresários também do polo industrial, porque o polo industrial, ele, no passado, tinha muito mais disponibilidade de creches. Então, a ideia é começar a fazer parcerias também com o setor empresarial para esses casos de trabalhadores do polo que recebem os incentivos fiscais. É uma maneira de você disponibilizar mais vagas de creche e, portanto, para mães trabalhadoras. E, assim, nós vamos estar construindo várias parcerias com entidades da sociedade civil também para poder viabilizar creche. Não necessariamente ter que construir. Nós temos muitas entidades que têm estruturas e o poder público municipal pode fazer a parceria de convênios para o funcionamento de creche. Portanto, nós vamos ter uma política de creche. Mas não vamos estar criando números para amanhã não serem cumpridas. Aquela história da promessa, né? Muita promessa, faz a quantidade e depois não constrói. A gente não tem como falar de saúde, falar de educação e não mencionar a situação da infraestrutura. A gente, todos os dias aqui no programa da Comunidade, nós recebemos várias denúncias, buraco, falta de saneamento básico. Como é que o senhor vai lidar com esse problema? Porque a gente sabe que Manaus é uma cidade bem grande, mais de 2 milhões de habitantes. Como é que o senhor vai lidar com essa situação? Porque a gente sabe que não é um problema de hoje, não é um problema de ontem. É uma dificuldade enorme, já que Manaus, inclusive, foi, em grande parte dos bairros, invadido e, portanto, não teve aquela organização no seu crescimento. Como é que vai ser o trabalho do senhor? Quais são os seus planos de governo para a prefeitura com relação à infraestrutura? É verdade. A população, ela não para de crescer. Nós tivemos, nos últimos 5 anos, um crescimento de 250 mil habitantes na cidade de Manaus. Então, e não teve o planejamento adequado. Então, nós precisamos efetivar o plano de mobilidade, que teve uma discussão recentemente, mas não foi implementado, porque o plano de mobilidade, ele fala do sistema de transporte, trata do trânsito, nós precisamos fazer uma série de investimentos na infraestrutura que envolve o trânsito, o sistema viário como um todo. Nós estamos defendendo, primeiro, que no transporte nós tenhamos os corredores exclusivos. Precisamos, não tem jeito, porque vai dar mais agilidade na questão do transporte da população. E corredores segregados, ou seja, somente para ônibus. Acabar com essa história da faixa azul que nós temos em Manaus, que alguns ônibus passam naquela faixa, outros ônibus estão em uma outra faixa, e aí atrapalhando bastante o fluxo normal do trânsito. Então, primeira coisa, a faixa que é de ônibus é só para ônibus, e ali tem uma dinâmica que funciona em toda a cidade. Não tem que ter corredor que circule a cidade como um todo. E a outra é começar investimentos para um VLT, que é o Veículo Leve Sob Trilhos. Seria o metrô de superfície. Pelo porte de Manaus, pelo crescimento habitacional e também crescimento populacional, você tem já possibilidade de iniciar, como nós já temos em Fortaleza, que eles estão finalizando, em Recife. No Rio foi inaugurado agora um VLT, por conta também das Olimpíadas. Várias cidades estão nos estudos para isso. Então, nós temos que fazer esse tipo de investimento também. Agora, temos que rever esse contrato, temos que fazer uma auditoria nesse contrato com as empresas de ônibus, porque não dá mais você ter um sistema onde os dados estão nas mãos das empresas e a Prefeitura não tem os dados para fazer a gestão, fazer o planejamento, fazer a fiscalização. A fiscalização do contrato. É, e também fazer uma auditoria na planilha de custos, porque essa definição da tarifa de ônibus, ela pressupõe também nós termos as informações disponíveis, abertas. É o que nós estamos defendendo na nossa administração. Transparência. Se não tiver transparência, você não tem a participação da sociedade. E o próprio Conselho Municipal de Transporte Coletivo, que existe, mas ele não está funcionando porque a Prefeitura não tem interesse. Nós vamos colocar para funcionar e aí você ouvir. Você vai ouvir o setor empresarial, você vai ouvir quem anda de ônibus, você vai ouvir vários setores da sociedade para encontrar tarifa adequada, propostas para melhorar o próprio sistema de transporte, ideias para o sistema viário, que nós vamos ter que fazer várias intervenções por causa do trânsito, várias vias novas vão ter que ser constituídas, nós vamos ter que fazer várias viadutos, não tem jeito. Manaus está espalhada, você tem um crescimento horizontal e também habitacional. É uma questão que você falou das ocupações. O fato de não ter política de moradia, você continua tendo ocupações irregulares. Hoje, a maioria da população mais pobre tem uma dificuldade de encontrar, por exemplo, lotes urbanizados para poder comprar, casas com padrão de valores mais baixos, porque não temos o Minha Casa Minha Vida em Manaus em funcionamento. E é o que nós vamos fazer, um programa de construção de moradias populares e com isso você tem uma alternativa para aqueles que eventualmente continuam ocupando áreas, áreas às vezes públicas, áreas verdes, que são degradadas por conta disso. A gente tem três minutos ainda dentro daqueles 15 minutos. O senhor quer falar sobre emprego e renda, água e esgoto ou melhoridade? Eu acho que no saneamento, água e esgoto, eu acho que é fundamental. É um absurdo como é que Manaus, cidade desse porte, nós não temos ainda resolvido o problema de água. Temos que rever esse contrato, não dá, porque a empresa não está cumprindo as metas. E esgoto, nós só temos 10% do esgoto tratado. Então é um negócio fundamental cuidarmos do esgoto por conta da poluição dos nossos igarapés. Nessa política que envolve segmentos da sociedade, que a gente coloca como de direito, de cidadania e direitos humanos, os idosos, a população idosa está crescendo. Então temos uma política voltada para as pessoas idosas, para garantir direitos, acessibilidade, a questão do lazer, até mesmo oportunidade de trabalho, porque tem idosos que querem continuar trabalhando e, às vezes, você não tem muitas alternativas. A juventude é um outro ponto fundamental, porque você estava relatando aí a violência na cidade. A maior parte dos que morrem e dos que matam são jovens. Portanto, a política do município tem que estar voltada para garantir direitos da juventude, criar oportunidades. E a geração de renda passa por um apoio maior da prefeitura para os pequenos empreendedores. Num momento de crise, de desemprego, as pessoas dão um jeito de sobreviver e trabalhar. Então, acho que temos que cuidar da formalidade, criar facilidades para essas pessoas serem empreendedores, gerar renda. E a prefeitura tem vários caminhos para fazer isso aí, criando os espaços, apoiando na questão das vendas. Nós temos muita criatividade aqui, na área do artesanato, na produção local, mas que não é dada a atenção devida. Então, a prefeitura tem esse papel e ela contribui na geração de renda por conta disso. Tem um minuto e 15, esporte e lazer. É, nós temos hoje mais de 500 campinhos e quadras que não tem manutenção, não tem uma política de cuidado. Nós queremos fazer com que elas estejam à disposição da nossa juventude. Temos o projeto da utilização das quadras de esporte, das escolas abertas para atividade de esporte, lazer. E temos que ter um foco para garantir, por exemplo, jogos estudantis municipais. Nós vamos implantar, estimula o esporte e estimula a participação dos estudantes. É algo que é muito esperado também. Até mesmo os jogos dos servidores. Nós temos que fazer com que as pessoas se envolvam no esporte, de modo geral. As Olimpíadas, a Copa do Mundo, foi assim, uma grande inspiração. Temos muitos desportistas, grandes craques, latentes aqui, mas precisamos dar um apoio. A prefeitura precisa ser a instituição para tal, para ajudar. Participativa e patrocinadora, né? Exato. A gente vai encerrar o tempo de 15 minutos que nós conversamos. Ainda tem 15 segundos, se eu quiser se manifestar, falar aí. A gente tem ainda um minuto, né, diretor, para poder falar para a população, né? Se eu quiser falar... Está acabando, né? Vamos dar um minuto para o candidato a prefeito, José Ricardo. Muito obrigada. Nós tivemos aqui mais 15 minutos conversando com o candidato José Ricardo, que é candidato à prefeitura agora nas eleições de outubro. E agora eu vou lhe dar um minuto, esperar o cronômetro ali, um minuto já no cronômetro. O senhor está tendo visão dele aqui. Sim. O senhor tem um minuto para falar direto com os seus eleitores, fazer suas considerações finais. Bom, primeiro agradeço, Ana, que é a oportunidade. Eu sou José Ricardo, eu sou economista, sou advogado, duas vezes vereador, duas vezes deputado. Temos uma experiência já de conhecer a cidade de Manaus. Estamos preparados para administrar. Estou junto com o Ian, que é o nosso candidato à vice, né? O Ian Ivano Vick. É um jovem. Eu e ele lutamos para manter a meia passagem e agora nós estamos defendendo passe livre para os estudantes da cidade de Manaus. A gente está pedindo apoio por conta desses compromissos que nós temos, porque o nosso compromisso é com a população, compromisso com a vida, né? A valorização da vida, da nossa juventude, das nossas crianças, nossos idosos. E por isso estamos pedindo apoio, voto, voto livre. Não compramos voto. Entendemos que temos que respeitar a população. Portanto, é o José Ricardo Ian, número 13, prefeito. Muito obrigado, grande abraço. Muito obrigada, candidato José Ricardo. Três segundos, dois, um, acabou. Nós temos amanhã, mais uma vez, ok, encerrou agora esse minuto de últimas considerações do candidato José Ricardo. Você que está acompanhando o programa da Comunidade, muito obrigada, candidato, por ter vindo. E você que está aí do outro lado, amanhã tem mais entrevista. Amanhã Silas Câmara vem aos nossos estúdios para também falar sobre os seus planos de governo, falar sobre saúde, educação, infraestrutura. Você que está aí do outro lado, muito obrigada a todos vocês que acompanharam mais essa rodada. O programa da Comunidade continua. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente está de volta. Mais uma rodada de entrevistas pelas eleições 2016. A gente volta daqui a pouquinho. Legenda Adriana Zanotto